Meu sonho sempre foi de ser peão, de ser skills na bota e fivelão Montar em barretos todos os anos, até virar um calvói americano Treino desde que o sol se levanta, monta em touro e monta em cavalo chufrou Não descanso, tenho fé na santa, que isso ainda vai me dar bastante lucro Eu sou cabra macho, se aquele esbarro eu arrebento Não tenho medo, tenho a força de um jumento Eu sou mentido a besta, brinco na rua, só trevido, só tiroso Só comeu pra roda e eu sou carinhoso Pois eu não tenho medo, não, chego o rei, eu meto o esforão Sou corajoso e caro bicho e nunca corro Desde pequeno eu já montava em meu cachorro Mas me dê licença, já vou embora calopando ou vou voando Estou com pressa, por favor me dê sua bênção Reze por mim e seja o que Deus quiser Se eu chego tarde, o agulho da mulher